Vou contar para vocês uma história. Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Chico Buarque muita gente conhece pelas suas composições. Esse livro é da José Olimpio, editora, e as ilustrações são do famoso Ziraldo. Vamos lá? Chapeuzinho Amarelo. A historinha foi feita para a Luísa. O livro é dela, de Sílvia, da Helena, da Janaína, da Alaide, da Luísa, do Antônio e dos outros. É para todo mundo. É para você, é para mim. Era Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então, ela vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver, o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim. Carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande, que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ela ficou só com um lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo, tirado do medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo. É um lobo pelado. E aí o lobo ficou chateado. Ele gritou, eu sou um lobo. Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, sou um lobo. E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo. E a Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Então, ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era para o medo ir voltando. E a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse, para, assim, agora, já, do jeito que você está. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo, um bolo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho. Com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo da chuva, nem foge de carrapato. Ela cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepe em árvore, rouba fruta. Depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio, barata é tabará. A bruxa virou o xabru e o diabo é bodiar. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O gandrá, o jacoru, o barantu e o pão-bicho-pá. E todos os tronsmos.